Aqui, só a plaquinha. Muito obrigado. Só a plaquinha. Ai, ai. Uma caneta pra vocês, porque esse é outro. Me perdoe só, o que tem essa plaquinha? Ah, tem outra lá. A gente vai colocar todos os possíveis titulares da seleção brasileira aqui na tela. Leva apagador também. Isso, bota aí, bota aí. Todos os convocados que estão lá à disposição do Fernando Diniz, inclusive o Neymar. Por posição, posição por posição. E os meninos vão votar. Se empatar, vocês de casa desempatam pelo chefe. Beleza? Beleza, bota aí na tela, então. Bota na tela, Pedrinho. Goleiros, aí é pule de 10. É, não tem jeito. Alisson Ederson com o Lucas Perry. Aí não tem jeito, né? Pronto, já foi. Escreve e vira aí pro Clebão. Pô, pequenininho. Vai vira, mas é, 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 a gente vai escrever toda a posição? Não, um por um. Porque tem apagador, cara. Eu acho que senão a gente ia ter que fazer assim, botar o goleiro, lateral direito, posicional. Aqui, o jogo posicional, aqui. Posicional. Posicional, vai. Vila pro Clebão lá. Ederson e Ederson. Pode ser na geral, Clebão. Ah, não dá pra ler. Eu leio, então. Ederson e Ederson. Então temos o Ederson no gol. Lateral direito. Laterais, na verdade. Já bota a dupla, tá? Tá. Danilo da Juventus, Wanderson do Mônaco, Caio Henrique do Mônaco e Renan Lodi do Marcelia. Vocês botem a dupla de zaga aí ou vou de dupla do Mônaco? Zaga não, lateral, né? Lateral direito agora, primeiro, né? Ou seja, abaixo lateral esquerdo direito. Pode botar os dois, a dupla de zaga. A dupla de laterais. Dupla de laterais, vamos lá. É, acho que a gente não vai mudar muito o nosso... Depende. O amêndole é enzo. O negócio dele é, cara, ter que estar jogando num time fancy lá de fora. Não. Fancy. Eu acho que não. Acho que a gente pensa igual. Acho que a gente... Ele daria, assim, um bom auxiliar técnico. Daria pra um bom auxiliar técnico, com certeza. Vamos fazer essa dupla aí, Atiço, futuramente. O Atiço daria pra um bom treinador e você pra um bom auxiliar técnico. Não, eu seria um bom, né? Daria, não. Vamos lá, bota a enquete. Wanderson e Caio Henrique. Wanderson e Caio Henrique. Combinadinhos, é? É, não, porque assim, é a nova geração. É o que a gente pensa. Tá, tá, vai anotando aí, tá, tá. A gente gosta de um jogo, né? Dupla de zaga. Temos Ibanhas do Ali. Esse é interessante, hein? Gabriel Tionaro, Blazer, Bagalhose, do Arsenal. Marquinhos do Paris Saint-Germain, que vai se lascar na Champions por causa do grupo. É, rapaz. E o Nino do Fluminense. Dupla de zaga dos senhores. Atiço, ou Marquinhos... Ah, ô, 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 Caio, Thales. Os moleques tão combinandinho. Eu não, pô. Marquinhos e Nino, eu também iria, tá? Apesar, apesar de assim, eu gostar muito do Ibanez, né? Eu acho que ele é um baita jogador. Jogador que tem muito potencial, mas eu apostaria no Nino. Marquinhos e Nino. Eu acho que vai... Agora, começa a ter um ponto de conflito no sistema tático. Começa a ter um pouco de conflito. Qual o teu sistema tático? Eu quero jogar com o quê? Três volantes. Três volantes. Três volantes chegando por dentro. Aí você muda. Quatro, três, três. Quatro, três, três. Mas o quatro, três, três, você pode botar o... Então tá, pro seu primeiro volante ali. O guardião. Só um, vai. Só um. Só um. Temos André, Bruno Guimarães e Casimiro. Não, só um não tem jeito. Aí é, pô, é o de sempre, né? É o de sempre. Não tem como ser diferente. É o capitão, pô. Não tem jeito. Beleza, Casimiro. Isso. Beleza. Agora é pra ser os outros dois da meiuca ali. Tá bom. Aí sobrou, de novo, André, se vocês quiserem. Bruno Guimarães, Joelinton e Veiga do Palmeiras. Lembrando que tem três atacantes ainda. Calma aí, deixa eu ver ali. Não, tio, você é aqui ainda? Não, não, mas é porque meu sistema tático é muito, pô. Ah, desculpa aí, Mourinho. Vai. Porque o meu sistema tático é um jogador que eu vejo ali, eu prefiro dessa maneira. Pode colocar algum atacante no meio? Pode, pô. É isso que eu tô falando, entendeu? O que time deu? O que é isso, cara? Brasil ou Polívia, sexta-feira? Qual é o seu time? É isso, meu filho, calma. Vai, cara, vambora. Calma, tem que escrever aí, Getúlio. É, nome grande, pô. Bruno Guimarães e Neymar. Sim. André e Bruno Guimarães. Então, a disputa é André ou Neymar agora aqui no chat. Três, dois, um. Vamos, galera. É o sistema tático, entendeu? É o sistema tático. Mas tem que concordar. Mas aí vai ter pra frente, pô. O meu são dois volantes e o Neymar à frente. Então, você já botou um volante. Agora você tem pra frente. Aí você tem escolha. É, votaram aqui porque você arrebentou o nosso esquema. Obrigado. Entendeu? Tá bom, então eu vou tirar. Não, não, mas continua. Vai de Bruno Guimarães então, beleza. Eu vou de Bruno Guimarães e Rafael Veiga. Beleza. E o Atiço? É, André. Bruno Guimarães e André. Então, entre o Veiga e o André. Vamos lá. Três, dois, um. Não, arrebentou aqui o André. Já, esquece. André, levou o André. Só tem tricolor aqui no jogo. É, mas só tem defensivo, né? Não, não, não. Passa pra frente. Passa pra frente. O Bruno Guimarães só fica lá atrás? Não. Ah, o André só fica lá atrás? Você vai entrar com três volantes? Você vai entrar com Casimiro, André e Guimarães? Não, você tem o Veiga que tá jogando o bolão. Pô, mas deixa ele no banco. Não, o Veiga é titular. Eu quero equilibrar porque o Neymar ainda não tá 100%, pô. Deixa eu botar o Neymar. É isso, pô. Atacante pela direita. Jesus, Martinelli, Cunha, Neymar, Richarlison, Rodraigo ou Rafinha. Pela direita. Ah, só bota um, então. Um pela direita. É, pela direita. Já sei que a galera de casa vai decidir. Atacante pela direita. Vamos lá que eu não tenho o dia todo, não. Tem que trazer um recadinho da Yamaha já já. Vambora! Vambora! Rodrigo, o Atisson também, Rodrigo, que eu vi ali. Então já temos o da direita. Eu só tava botando aqui pra melhorar. Rodraigo. Atacante mais centralizado. Martinelli, Cunha, Neymar, Pombo ou Rafinha? Ué, você falta um aí. Quem? Jesus, você não falou que eu ia pra ele. Ah, o Jesus, porque o Jesus é onipresente. Não, não, mas pelo sistema falta mais um. Jesus, o Isch. Faltam dois aí, agora é centralizado. Meu já foi feito, eu vou tomar pancária. Esse é diário? É diário? É diário, diária. Diária. Jesus. Ah, vocês tão muito combinandinho, pô. Não, eu já falei várias vezes aqui do Richard, que eu não gosto dele nesse posicionamento. E não tá num bom momento também. O cara não tava nem convocado, pô. É, mas aí o problema... O problema é do... O cara que convocou, pô. Eu, hein? Vocês vão apanhar na live, bate neles aí. E o cara pela esquerda agora, Neymar, Pombo, Rafinha ou Martinelli. Como meu sistema não tem ponto esquerda, meu sistema não tem ponto esquerda. Tudo bem, mas só pra adaptar. É. Então ele vai ser pelo meio, meu é. Não é ponto. O cara que ele faz já a campanha, devolva camisão de CR7. Eu tô com vocês. Eu tô com vocês. Da live. Tô com vocês. Neymar! Então como é que ficou o nosso time? Eu não vou lembrar. Eu lembro. Eu lembro. Ederson. Ederson. Wanderson. Caiu Henrique nas laterais. Caiu Henrique, perfeito. Marquinhos e Nino. Perfeito. Agora vai... Tu lembra? Então, André, Bruno Guimarães e Casemiro. Meu, né? Isso. No trio de meio campo. Eles seriam os do Losango, né? Na verdade, com o Neymar na frente deles. Isso. Que aí o Rodrigo na frente e... É o time que vai ser titular. Jesus na frente. Olá, jovens. Olha só. Assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!